Bateu no ajuste, já segurou. Deu 400 pontos. 400 pontos, bateu no ajuste, já segurou. Bora pra cima, Bradesco vendendo 14 mil contratos. Bradesco vendendo 14 mil contratos. Bateu no ajuste, deu 420 pontos. Lá da nossa venda, tem aluno pegando 800, tem aluno pegando mais. Fizemos vários scalps, entrando e saindo várias vezes. Bora ver. Ó, bateu no fechamento, segurou. Se ganhar a máxima, vai buscar o 250. Se ganhar a máxima, vai buscar o 250. Se furar a nuvem, perder, vai buscar a score aqui do 29. De novo, 29,2. 29,2. Quem compra é XP, Tullet e Necton. Quem vende é todo mundo. Bradesco 12 mil contratos, liderando a venda do índice. Bora pra cima, vem pro time, vem pro gain. Ó, já deu essa comprinha pra scalper. Já deu essa comprinha pra scalper. Quem pegou aqui, já tá pegando aí 120 pontos. Quem acredita que vai cair mais? Se não, ele tem alvo lá em cima. 250, tá indo buscar. Devagarzinho, descadinha. Tá indo buscar descadinha. 5 minutos, segurou fundo. Vê se 5 minutos, vem mais uma. Ó o tanto de vela de sequência vendedora no 5. Segurou fundo. Segurou fundo aí. Quem sobe a Tullet com 5 mil contratos. Já deu essa compra. Vem pro time, vem pro gain. 420 pontos, galera.